Muita gente na rua, carros parados, policiais, crianças com a camisa do Joinville e também com a camisa do Santos. Tudo isso pra quê? Eu vim tirar foto com o Neymar. E você conseguiu tirar foto com o Neymar, Arthur? Sim. Parabéns. E hoje, vai dar Santos ou vai dar Joinville? Santos. Ah, agora sim. É a saída do hotel onde o Santos estava hospedado para o jogo válido pela Copa do Brasil contra o Joinville. Torcedores, muita gente e até as famosas Neymarzettes estavam presentes. Ele bateu uma foto comigo, me deu autógrafo, muito querido. Eu vou mostrar a foto pra vocês, é verdade, hein? Olha a foto, a foto com o Neymar. Sou muito fã dele, tomara que faça um bom jogo. O Santos saiu por volta das 9 horas da noite do hotel com destino à Arena Joinville, pois tinha um jogo difícil contra o Jack. Ah, sabemos que vai ser um jogo difícil, o time dele está bem, mas a gente vai tentar colocar nosso ritmo e buscar a vitória. Primeiro pensamento é sempre sair com a vitória, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas se tiver a oportunidade, por que não? O primeiro tempo foi pegado e sem gols. A estrela da noite, Neymar, não conseguiu desempenhar um futebol que o consagrou como o craque brasileiro da atualidade. Parou nas faltas e na dura marcação que o Jack impunha em jogo. E termina o primeiro tempo entre Joinville e Santos. O jogo truncado, com poucas chances de cada lado. Agora é esperar o segundo tempo pra ver se sai um gol de um dos dois times. Aroca, Aroca, o jogo foi mais difícil do que você pensava, Aroca? Não, a gente já esperava essa dificuldade, a equipe jogando em casa, com apoio dos torcedores. Nós vamos melhorar no segundo tempo aí pra poder vencer. Ivan, o jogo foi difícil, Ivan? Jogo difícil? Estamos jogando contra as melhores equipes do Brasil, contra um dos melhores jogadores do mundo. Sabemos que não ia ter facilidade. Continuar com essa mesma pegada no segundo tempo, esperar fazer pelo menos um gol pra que a gente consiga fazer a vitória e não tomar, que é o mais importante. Qual foi a mudança pro segundo tempo? Não, tá difícil como a gente imaginava mesmo. Joinville é um bom time, tá na sua casa, faz a correria, a gente tá muito concentrado no nosso final lá do Paulista, né? Mas a dificuldade a gente já esperava já. Acertar o último passo pra gente fazer o gol. Trabalhar, continuar trabalhando na bola, é uma oportunidade pra gente fazer o gol. Começou o segundo tempo e o jogo ficou mais aberto. Muricy tirou René Júnior e colocou Marcos Assunção. Deu certo. Numa bola alçada na área de Marcos Assunção, Durval escorou de cabeça pra fazer Santos 1, Joinville 0. O Jack até que tentou. Chegou a perder gols, mas não deu. Final Santos 1, Joinville 0. E terminou o jogo 1 a 0 para o Santos aqui na Arena Joinville. Agora o Jack tem a oportunidade de dar o troco na Vila Belmiro. O treinador e os jogadores prometem muita garra. É esperar para ver. Não está jogando contra ninguém. O Joinville é um time bom. Vencemos o que a gente queria e agora tem o segundo jogo, Santos. Muricy, a bola parada hoje fez a diferença. A entrada do Marcos Assunção também, claro, decisiva. Você acha que isso pode fazer a diferença também no domingo? É, estava o Assunção ali. Ele deveria estar o René, porque o René tomou a falta seguramente no jogo pegado que estava a ser expulso. Por isso que saiu. Ele tem que ter calma com esse tipo de jogada. Não é a primeira vez que acontece. Eu estou sempre falando com ele. Uma falta no meio campo que não precisava, não tinha necessidade. E ele joga muito bem. Ele não precisa fazer esse tipo de falta. Ficou pendurado. E do jeito que o jogo estava pegado, ele poderia ser expulso. E por isso saiu. E aí, é claro, você tem uma Assunção pela qualidade da bola parada dele. Você tem que aproveitar. Muricy, queria que você falasse até um pouco mais sobre a formação que você teve que utilizar hoje. Você também aproveitou para observar, já pensando, projetando o clássico com o Corinthians na final do Paulistão? A gente tinha a possibilidade de contar com o Galhardo, né? Só que eu ainda acho que é um pouco cedo. A gente está trazendo ele para começar a conviver com os jogadores. A gente sabe que o que aconteceu é uma coisa muito séria. O que aconteceu com ele, pela proximidade que ele tinha com o irmão. Claro que tem irmãos que é mais pegado que o outro. Ele era assim. Então, a gente entende isso. É um jogo fora de casa, um jogo duro. Por isso eu optei pela entrada do Neto. E acho que ele marcou bem lá do outro lado. E domingo é outro jogo, é outra história. E é completamente diferente desse aqui.